Mais tarde, eu tinha vários modelos, porque depois você vai crescendo, você vai vendo os jogadores. Então, eu tinha os clássicos Amauri, Vlamir e o Biratã, que inclusive eu tive a honra. O Vlamir foi meu técnico, o Lamir e o Amauri, mas mais o Vlamir. O Biratã eu joguei na seleção sete anos com ele, na seleção brasileira. Mas eu me espelhava mesmo, era no Menon. O Menon era um jogador das minhas características, que jogou na seleção brasileira. Foi, inclusive, porta-bandeira da Olimpíada de Munique, alguma coisa assim, em 68, 72. E era uma ala, jogava de pivô, jogava fora, tinha um bom arremesso e jogava no sírio. O engraçado é que quando ele parou de jogar, eu estava começando no sírio e eu herdei a camisa dele. Então, mesmo na seleção, quando eu cheguei lá, o pessoal que tomava conta, os roubos, falava, vai pegando essa aqui, porque essa vai ser a sua. Porque o Menon estava parando e eu estava entrando. Então, eu tive ainda a oportunidade, até meu amigo é médico também. E eu me espelhava muito no jogo dele, do Menon.